Muito bem, deu tudo certo, agora ela está aqui, a Jaqueline Bastos é uma influenciadora digital amapaense, né, Tuku Júlio da Gema, e que deu certo ontem, estava muito em cima, a gente voltou da viagem do Iapó, foi minha colega de estágio, está aqui inclusive o certificado, dado pela brigada, comprovando, eu recebi um e ela também, o certificado de que participamos aqui do programa Conheça o Seu Exército, e aí eu fiquei muito curioso e fui perguntar para os colegas aqui de redação, eu ainda não acompanhava o teu trabalho, e a Zilana Mello, a nossa diretora de jornalismo, é tua fã, tua seguidora, vocês inclusive se cumprimentaram ali, como é que começa essa história de você se transformar numa influenciadora? Primeiramente, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, que alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite, Cláudia Barbosa, muito obrigada mesmo, fiquei muito feliz, olha, comigo aconteceu muito naturalmente, eu já trabalho como influenciadora desde 2016, então foi logo no iniciozinho, eu sempre gostei de publicar fotos, de fazer vídeos de humor, então foi uma coisa muito natural mesmo, não foi algo planejado, eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu estava só me divertindo. E talvez essa espontaneidade tenha sido a fórmula do sucesso. Talvez, acho que é isso, isso e Deus. É, e Deus, é verdade. É porque tem uma máxima que diz, eu trabalhei um tempo num projeto chamado Sebrae Delas, fui consultor, consultor terceirizado, mas fui consultor do Sebrae, e no programa tinha muito dessas coisas, olha, quem vai para a rede social, em que pese ser a rede social de uma empresa, mas quem vai para a rede social quer ver pessoas, então entre um card, um fly, né, muito bem elaborado, com todas as informações, está bonitinho, entre um card e o vídeo, vamos lá, dos bastidores do café ou da loja abrindo, o que vai dar mais engajamento? Com a pessoa, né, é porque na internet, principalmente, a gente gosta de acompanhar por conta do processo de identificação. Então, eu acompanho com quem eu me identifico. Então, se tem uma pessoa ali postando que gosta do Amapá, eu já me identifiquei e vou querer acompanhar ela. Então, é dessa forma que funciona, né, na internet, gera esse processo de identificação. E eu também já dei uma palestra lá no Sebrae Delas sobre isso, sobre a internet, que foi super legal, pude conhecer várias mulheres que são empreendedoras, né, e a gente tem cada vez mais incentivar essas mulheres, essas pessoas a estarem empreendendo, fazendo seus negócios. Eu tenho vários seguidores que empreendem, de vez em quando mandam recebido para mim, o meu, e aí eu divulgo de forma gratuita para tentar ajudar de alguma forma. Eu mandei aí, eu olhei o Breno, e são gêmeos, né, os dois operadores. Aí eu olhei um, estava o Breno. Agora eu olhei, o Breno tirou a barba, está só de bigode. Já é o Bruno que está ali. Aí tu consegue identificar por causa disso agora. Agora é. Então, é o seguinte, aqui no perfil da Jaque, pessoal, mais de 30 mil seguidores, 31 mil e 200 seguidores. E como é que é a história que você foi parar no SBT, num quadro famosos da internet? Então, eu tenho uma filha, que o nome dela é Isis, ela tem 2 anos e 7 meses. Enquanto ela nasceu, eu comecei a fazer os meus versários dela, homenageando artistas. Eu fiz isso porque eu sou apaixonada por uma série que é Família Moderna, tem um personagem lá que se chama Ken, que fazia fotos da filha dele, homenageando artista também. E eu sou formada em licenciatura em teatro, então eu sou desse meio artístico. Eu falei, um dia, quando eu tiver uma filha, eu vou fazer a mesma coisa. Mas de uma forma despetenciosa também. E aí, todo o meu adversário dela, eu fazia a foto dela vestida com uma roupa de artista. O primeiro foi a Carmen Miranda, o segundo foi a Anitta. A Anitta compartilhou o nosso Rios no perfil dela na época, que também foi um boom. Viralizou no Twitter, nas outras redes sociais. O meu Rios. O teu Rios, tá. Isso, no Instagram dela. E pra finalizar, eu sou muito fã da Joelma. E aí, eu fiz o aniversário de um ano da minha filha com o tema da Joelma. Ela vestida, com 3 looks, porque quem é fã sabe que a Joelma nunca veste um look só. Eu mandei fazer 3 pra minha filha. E ela se divertiu na festa. Vestiu, foi o meu aniversário que ela mais se divertiu, que já foi um ano, na verdade, né? E olha que um ano, normalmente, diz que a criança, quem se diverte são os pais, né? Que um ano ela nem guarda, talvez, na memória. Ela surpreendeu a gente, porque eu tava até um pouco preocupada, porque eu não sabia como ela ia reagir com as roupas, né? Porque até um cabelo eu coloquei nela, mas ela superamou, riu, se divertiu, brincou com as roupas da Joelma. E aí, esse vídeo viralizou. A Joelma tava aqui em Macapá, fazendo shows na época, porque minha filha faz aniversário em dezembro. Aí era final de ano, ela tava com dois shows por aqui. Ela quis nos conhecer. E aí, a assessora dela entrou em contato conosco, que foi super carinhosa. A gente foi no hotel conhecer ela. Me emocionei, horrores. Só quem é fã consegue entender, né? Ah, sim. Tem esse trecho aí, Bruno? É um pouco, porque foi quando ela tinha um ano, né? Tá mais... Ah, então tá mais pra lá. Mas o do SBT Nacional foi mais recente? Se tu for no meu Rios, aí tá lá como destaque o da Eliana. Ah, tá. Dá uma olhadinha aí pra ver se tu consegue. Muito bacana. Aí no Rios. Tem aí... Tô tentando ajudar aí. Achou? Achou. Ah, tá aí, ó. Pronto. Aí tu vai nos Rios. Rios. Isso. E aí vai baixando, né? Vai deslizando aí. Ó, tá aí o perfil dela. Jaqueline. Jaqueline é com Q. Eu é. Que eu é, né? Jaqueline Bastos. Acho que tu vai então... Aí não tá aparecendo, né? Como aparece no celular. Vai mais pra baixo, então... O que vai aparecer aí? E como é que acontece a monetização desse teu trabalho? Olha, eu sou uma influenciadora de nível regional. Eu atuo aqui, né? Na Amapá. E no meu caso, eu faço trabalhos divulgando as empresas que me chamam pra fazer publicidade. A pessoa fala assim, Jaqueline, vem aqui divulgar na minha loja. Quanto é que tu cobra? Aí a gente faz orçamento, aí a gente programa o dia. Aí eu vou lá na loja, divulgo os produtos, divulgo a empresa. E assim eu consigo fazer a monetização. O Instagram em si, que é onde eu trabalho mais, ele não... Não gera uma monetização como outras plataformas, como YouTube, TikTok. Então é dessa forma que eu consigo trabalhar. E graças a Deus tem dado certo. Desde 2016, eu trabalho só como influenciadora digital. É, porque essas outras plataformas, né? A monetização se dá com o número de views, né? Gerou o número de views, fez o caminho pra você se habilitar a ter uma conta comercial, um domínio e tal. Tem seguido todas aquelas regras. A monetização acontece naturalmente, né? Isso. Eu já tentei ser YouTube, mas não deu muito certo. Vou tentar de novo, talvez ano que vem, que eu tô com um projeto novo. Que eu estou divulgando os pontos turísticos da nossa capital, né? Que agora está belíssimo. A gente tem muita coisa pra mostrar na nossa cidade. E aí eu pretendo, ano que vem, dar por diante de apresentar os municípios. Ao lado do meu pai, que é caminhoneiro. Que é o pai caminhoneiro. Já falei pra ele. Aham. Eu cresci na estrada com ele. Eu era criança, sempre acompanhava ele. Quantas histórias. Dá um livro, hein? Né? Que bacana, Jaque. Então, isso aí, siga a Jaqueline. Bastos Underline. Bastos Underline, não é? No Instagram. E a tua filhinha já tem uma conta própria também? Não. Isso aí foi de se pensar, né? O que eu ia fazer? Porque o pessoal gosta de acompanhar. Mas a gente fica com aquela... Mas ela já faz os vídeos aí contigo. Já. De vez em quando ela fala assim, mamãe, hoje é dia de trabalhar. Ela já sabe, já que é o dia dela gravar. E ali é o teu marido? Isso, é o meu marido. Que aí também... Entrou na vibe também. Eu quis entrar também pra brincadeira. Ela é linda, né? Obrigada. Nossa, que bonitinha que ela é. Olha aí. E eu nem concluí. O vídeo viralizou e chegou até o diretor do programa da Eliana. E aí eles entraram em contato conosco. No início eu achei que era mentira, mas eles mandaram passagem. Foi tudo pago lá pelo SBT e foi só sucesso, graças a Deus. O quadro chama... Famosos da internet. Do programa da Eliana. Aí você foi compartilhar a tua história lá também. Isso, eu fui pra lá, fiquei emocionada, porque a Eliana é uma das minhas maiores referências na comunicação, né? E aí quando eu vi ela lá no palco, segurei a lágrima. E também está lá no SBT, que é uma grande emissora também, da minha infância. Olha aí ela, se divertindo também. Como é que é o nome dela? Isis. Ah, Isis, né? É a tua única filha? Minha única filha. Uma bênção. Ah, tá bom. Olha aí, que legal. Ela está com quantos anos agora? Dois anos e sete meses. Dois anos e sete meses. E ainda continua com o mês de Versailles também? Não. Mas ela ama a Joelma até hoje. Ama. Ela fala... Ela ama dançar carimbó. Aí ela fala... Papai, mamãe, bebê quer dançar carimbó. Coloca aí. Aí ela conta a música da Joelma. Rebola, 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 rebola. É uma graça. Eu tenho até que postar esses vídeos, que aí eu não... A minha mãe fala, posta, marca ela. Eu falo assim, ah, eu já fico com vergonha de... Marcar a Joelma de novo? É, de incomodar a Joelma. De nada. A gente nunca imagina, né? Quando a gente posta alguma coisa e marca uma instituição, marca uma personalidade, e essa pessoa vai lá e compartilha isso, não é? Isso é muito bacana. Eu jamais imaginei que ia chegar nela. Eu fiz mesmo como fã, né? Como uma mãe que estava se divertindo. E graças a Deus, a minha filha continua... Eu era fã, né? E eu homenageei a Joelma, mas hoje a minha filha é fã dela também. Com dois anos e sete meses, mas gosto de ficar olhando e dança. E bate cabelo, é uma graça. Tá bom. Depois que localizar o vídeo, a gente coloca aqui também nos comentários da nossa live. Muita gente já passou por aqui. O Emílio Dias, Ribamar de Souza. Bom final de semana para todos nós. É isso. Emílio Dias, boa tarde. Ligada no Melhor. Um fortíssimo abraço. Ele está lá no Brasil Novo, acompanhando a gente. E o Ribamar está no bairro Novo Horizonte, também ligado aqui no ponto de encontro. Ó, Jac, que bacana. Só para fechar, realmente, o que ficou assim da experiência de ter ido à Clevelândia do Norte, no extremo norte, ver o trabalho do exército lá? Foi incrível. Foi incrível. Quero muito agradecer mais uma vez aqui. Obrigada, Foz do Amazonas, pelo convite. Foi uma experiência única. O senhor estava lá conosco também, sabe? Como foi o que a gente sentiu. Qual é o senhor? Qual é o senhor? É educação. Ela só me chama de senhor. Só de senhor. Eu fiquei muito feliz pelo convite ir para lá. Eu já tinha ido ao Iapoc e a São Jorge, mas não tinha conhecido a Clevelândia. O papel do exército lá. Na verdade, eu nem sabia da existência da Clevelândia. E está aí a importância do programa Conhecer o Exército, de chamar a gente para conhecer. E eu creio que, através de mim, muitas pessoas também estão conhecendo o trabalho deles. Maravilha. Bom, não tem mais tempo. Vamos remarcar você vir aqui. Vamos sim. Talvez numa quarta de uma rodada de empreendedorismo feminino. Vou te chamar para você voltar aí. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Vint. Boa noite. Boa noite.